Olá crianças, eu sou a professora Eliane e estou aqui mais uma vez para estudar com vocês os conteúdos relacionados à disciplina de ciências e nós daremos continuidade ao conteúdo estudado na aula anterior. Vocês lembram qual foi o conteúdo estudado na aula anterior? Isso mesmo, foi o conteúdo os dias e as noites. E aí eu trouxe para mostrar para vocês algo que representava o dia e algo que representava a noite. Vocês lembram? Eu trouxe o Sol e a Lua e aí eu ainda perguntei o que girava? Será que era o Sol que girava no céu ou será que era a Lua? Não, não é? Eu trouxe o globo terrestre para demonstrar que o que realmente gira é o planeta Terra. E aí quando uma parte da Terra está em direção para o Sol, nós temos o dia em que fica claro, alegre. E aí quando ele vai mudando a sua posição, fica a parte da noite, não é? Onde aparece o quê? Vocês sabem? Aparece a Lua, não é? Vamos lá e dar uma olhadinha no slide e vamos acompanhar. O que podemos realizar no período da manhã, no período da tarde e no período da noite? Agora eu quero que vocês imaginem vocês. Vamos esquecer os adultos, vamos pensar o que vocês podem fazer nesses três períodos. Nós já descobrimos, já aprendemos que o nosso dia, ele se divide em três períodos. Vocês lembram que eu mostrei? Se dividir no período da manhã, no período da tarde e no período da noite. Vocês podem olhar e observar a imagem na telinha e estar mostrando vários, várias atividades em que as crianças podem realizar. É isso mesmo, vocês. E aí, além disso, eu trouxe a caixa mágica. Essa que eu já mostrei lá na aula anterior, que demonstra sobre o dia e ela nas faces demonstra os dias, né? O período do dia, amanhã, tarde e noite. Mas, além disso, por que ela é mágica? Porque dentro dela tem algo bem interessante que eu vou demonstrar direitinho cada período do dia, certo? Então, vamos lá. Primeiro eu vou colocar para identificar a caixa mágica dos dias e as noites. Então, eu vou analisar bem aqui. Então, essa é a caixa mágica, dias e noites, certo? Só para vocês visualizarem direitinho. E agora vocês vão descobrir por que a caixa é mágica. Então, vamos lá. A primeira parte, o primeiro período do dia, qual é mesmo? Vocês lembram? O primeiro período do dia é amanhã, não é isso? É nesse período em que o sol aparece, não é? E aí, o que vocês fazem durante o período da manhã? Vocês lembram? Eu trouxe algo para demonstrar para vocês. E eu vou tirando devagarzinho o que, geralmente, nós fazemos no período da manhã, certo? Então, no período da manhã, nós acordamos, não é? Geralmente, no período da manhã, nós acordamos. Vocês acordam, não é? E aí, depois que acordam, o que mais vocês fazem? Vocês escovam os dentes. Vou colocar aqui. Então, já tem três atividades que vocês costumam fazer no período da manhã. É acordar e escovar os dentes. E aí, depois que vocês escovam os dentes, o que mais vocês fazem? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Vocês tomam café, não é isso? Então, já tem três atividades que vocês fazem durante o período da manhã. Não esqueçam. A gente acorda, escova os dentes, toma café. E aí, o que mais nós fazemos nesse período? Nós também, tem muita criança que vai para onde? Ela vai para a escola, não é isso? Então, observem bem. Tem mais atividades também que a gente realiza no período da manhã. Eu vou colocar um que tem criança que realiza ainda no período da manhã, já no finalzinho. Mas também tem criança que já realiza no comecinho do período da tarde. Então, eu vou usar essas duas imagens duas vezes, tá bom? Esse aqui, quando está finalizando o nosso período da manhã, tem muita criança que ainda almoça no período da manhã, lá no finalzinho. Não é verdade? Mas aí, tem criança que também realiza essa atividade no comecinho da tarde. Então, eu vou mudar, certo? Para isso, eu vou tirar, eu vou afastar um pouco todas as atividades que nós fazemos no período da manhã. E aí, eu vou virar a caixa e vai aparecer o período da tarde. E aí, eu sei que tem muita criança que a primeira atividade que realiza no período da tarde é essa, almoçando, certo? Será que tem outras atividades que vocês realizam no período da tarde? Vamos ver se na caixa mágica tem alguma coisa. Bem, tem criança que adora essa atividade, que é andar de bicicleta. Geralmente, as crianças andam de bicicleta, realizam essa atividade bem no finalzinho da tarde, quando o sol já está um pouquinho frio, né? Quando a temperatura fica mais amena, não é isso? Então, vamos continuar para ver se tem mais atividade que vocês realizam no período da tarde. Será que tem mais uma? Tem gente que senta bem na frente da casa, não é? Conversando. Será que tem mais outra? Tem essa, os meninos adoram. Bem no período da tarde, eles adoram jogar futebol. Então, aí nós já temos várias atividades que nós fazemos no período da tarde, certo? Será que tem mais alguma atividade? Tem. As meninas adoram brincar de boneca. Então, olha como no período da tarde, as pessoas costumam realizar mais atividades justamente no período da tarde. E aí? Agora, eu vou tirar todos os personagens que estão realizando atividades, que realizam no período da tarde, e eu vou mudar a posição da caixa, porque vai mudar o período do dia, certo? Então, vamos tirar devagarzinho, vamos afastar um pouquinho. E agora, vai sair a tarde, né? O sol vai embora e vai aparecer o quê? Vai aparecer a noite. É isso aí. Que atividade vocês fazem no período da noite? Ou no comecinho da noite? Vocês lembram? Então, eu vou reforçar um pouquinho a memória de vocês. Vamos ver o que nós fazemos no período da noite. Nós jantamos, não é verdade. Todo mundo janta no período da noite. Tem mais alguma atividade que vocês fazem no período da noite? Será? Tem muita gente que sempre faz uma breve oração no período da noite, não é? E aí? Tem uma atividade principal que todo mundo faz no período da noite. Vocês sabem qual é? Será que é dormir? Isso. Eu trouxe aqui o João, que adora esse período, que é o período da noite que ele dorme. Então, no período da noite, nós fazemos três atividades que eu trouxe para representar só. Tem muita gente que faz muito mais atividades no período da noite. Mas eu trouxe somente esses três. Que é jantar. Depois, tem muita criança que ora, não é? Antes de dormir. Então, são três atividades diferentes. Então, nós já aprendemos que o nosso dia se divide em três partes. Que foi o período da manhã, o período da tarde e o período da noite. Também aprendemos que durante esses três períodos, nós costumamos fazer atividades. No período da manhã, a gente viu que nós levantamos, acordamos, levantamos, escovamos os dentes, tomamos café, vamos para a escola. E aí, tem muita criança que finaliza o período da manhã almoçando. Mas tem criança também que inicia o período da tarde almoçando. Por isso, eu usei a mesma imagem nos dois períodos, manhã e tarde. E aí, a gente viu que várias atividades são feitas no período da tarde. Vocês lembram? A gente viu que nós podemos andar de bicicleta no período da tarde, jogar futebol, conversar com um colega na frente da nossa casa, sentados. O que mais que nós podemos fazer? A gente pode também soltar pipa, não é verdade? E aí, geralmente, é nesse período do dia em que o sol está bem quente. A temperatura fica muito elevada, não é isso? E aí, de repente, o sol vai embora e chega quem? Chega a noite. E com a noite vem o quê? Vem a lua, não é? E aí, durante a noite, a gente viu que nós fazemos algumas atividades. E é nesse período em que, geralmente, as pessoas fazem... As atividades são as menores possíveis. Geralmente, é nesse período em que as pessoas estão mais cansadas. E aí, elas preferem o quê? Após o jantar, fazer uma breve oração e dormir, não é verdade? Então, nós ficamos por aqui. E aí, se vocês quiserem ter um pouquinho mais de conhecimento, rever esse conteúdo, vocês podem acessar a plataforma Eduque, porque vale a pena. Então, na próxima aula, nós daremos continuidade sobre esse mesmo conteúdo, os dias e as noites. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus